Mais seis casos de peste suína foram registrados no Piauí, agora novos focos da doença foram encontrados em quatro cidades. Nós vamos ao vivo com a repórter Gorete Santos saber como a DAP, a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, está lidando com essa realidade que vai se ampliando. Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia. A você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã, exatamente. Os casos que começaram lá em Lagoa do Piauí também foram registrados em Muricidos Portelas, Cabeceiras do Piauí e agora no município de Domingos Mourão. Então tem que se manter claro esse controle da doença, as medidas na tentativa de controlar. E a gente vai conversar sobre isso agora com o gerente de defesa animal da DAP, Dili Moura, está aqui ao lado. Inclusive foi montada uma força tarefa para tentar ter um controle maior dessa doença, que medidas de fato estão sendo adotadas nesse sentido. Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos do Notícia da Manhã. Bem, a Agência de Defesa Agropecuária, instituição do governo do estado do Piauí, responsável pela execução da política e coordenação da política sanitária animal no estado do Piauí, vem executando todas as medidas necessárias para a erradicação dos focos, para a eliminação dos focos. Desde o dia 5 de abril, a partir do momento em que foi detectado o primeiro foco no município de Lagoa, imediatamente foi decretada emergência sanitária, montado o Centro de Operações em Emergências Ossanitárias, que é um centro com profissionais tanto da ADAP como de outros estados do país, de outras agências, para reforçar essa eliminação e o controle da doença aqui no estado do Piauí. Fomos agora, recentemente, confirmamos mais um foco no município de Domingos Mourão. Na realidade, da última nota técnica, há 15 dias para esta, foram mais seis focos, só que desses seis focos, cinco foram em municípios que já tinham focos, no caso, municípios Portelas, Cabeceiras, e foram confirmados mais cinco focos nesses dois municípios e mais um foco no município de Domingos Mourão. Então, todos esses focos já foram prontamente eliminados, conforme determina a legislação, e outras medidas continuam, inclusive a proibição do trânsito de suínos, tanto para interno como externo, tanto dentro como fora do Piauí, e também a proibição de aglomeração feiras contendo suínos. Além da questão dos sacrifícios também, já foram quase 800 animais sacrificados, e aí, nesse ponto, como é que fica a situação desses proprietários? Já se deu início a esse trabalho de indenização? Isso. Quando a gente fala em eliminação de focos, é subentendido que é o sacrifício dos animais. Então, em torno de 800 animais já foram eliminados desses focos. Nós, com a intensificação da vigilância, com esse grupo de emergência montado nesse centro de operações, com profissionais realizando vigilância e investigação em todo o estado do Piauí, a tendência é que ainda nós poderemos encontrar novos focos, porque a vigilância está sendo realizada em todo o estado do Piauí. Mas ela está concentrada no norte do estado, esses municípios estão localizados no norte do estado. Todas as medidas foram adotadas conforme preconiza a legislação federal e a legislação estadual, o plano de contingência para a erradicação de focos. E agora, o governo do estado vai indenizar os produtores que tiveram seus animais sacrificados. Então, está um processo que já está em fase de tramitação na Secretaria de Desenvolvimento Rural e esperamos que, em breve, esses produtores possam ser ressarcidos e reduzidos os seus prejuízos por conta da confirmação desses focos. Importante reforçar aos consumidores que a doença não afeta o ser humano, ela é uma doença que afeta apenas os suínos, é uma doença de ordem econômica, tendo em vista os prejuízos causados ao setor e também os embargos por conta da confirmação desses focos, embargos de outros estados que está proibida a saída de suínos aqui do estado do Piauí. Já se tem uma precisão maior sobre a origem desses focos? O grupo de emergência da ADAP, a ADAP e os parceiros estão investigando, o Ministério da Agricultura estamos investigando a origem, a possível origem desses focos aqui no estado do Piauí. Tendo em vista que, no ano passado, foram confirmados 55 focos da doença no estado do Ceará, imediatamente nós realizamos uma série de ações para evitar a introdução do vírus, mas confirmamos os focos aqui mais para o lado do Maranhão, não é? Agora que se confirmou o primeiro foco na divisa com o Ceará, mas estamos investigando, estamos aguardando resultados laboratoriais, estudos genômicos para saber se há essa correlação com o vírus detectado lá no Ceará. Mas até então, nós ainda não temos como confirmar essa informação. Muito obrigada, então, Edilio Moura, ele que é gerente de defesa animal da ADAP. Nádia?